Vou, magis eu sou, ser mais eu vou, magis eu sou, ser mais eu vou, magis eu sou. Peregrinos de todo o mundo aguardam ansiosamente o Magis Brasil 2013. No entanto, nem todos têm condições de arcar com as despesas da viagem. Cerca de 30% dos jovens precisam de ajuda para participar do evento. Quando nós da equipe central começamos a preparar o Magis Brasil, nos deparamos com uma questão importante. Vários peregrinos da África, da Ásia e da América Central manifestavam a vontade de vir ao Magis Brasil, mas não tinham condições financeiras de arcar com as despesas. E para nós jesuítas, nunca foi critério ter ou não ter dinheiro para participar das nossas atividades. Dessa maneira, então, pensamos o que poderíamos fazer para mobilizar tanto a população brasileira quanto a população internacional ligadas à Companhia de Jesus, como poderíamos mobilizar essas pessoas para que elas pudessem ajudar a nós jesuítas a trazermos esses peregrinos. Daí surge, então, a campanha Adote um Peregrino, que é a oportunidade que nós damos a pessoas ligadas a nós de doar qualquer quantidade para essa causa, que é a causa das pessoas que não têm condições de vir ao Magis Brasil. Daí começamos a receber alguns vídeos que muito nos emocionou, que eram vídeos desses países de peregrinos pedindo ajuda, eles mesmos falando que não tinham condições e que tinham desejo, que é o mais importante para nós. Meu nome é Liliana e pertenezco à parroquia Monserranci em Pós-Cuba. A campanha Adote um Peregrino pretende tornar possível a vinda destes jovens para o Brasil. Colégios, universidades e paróquias jesuítas já receberam os folders com instruções para as doações. Qualquer pessoa pode ajudar e é muito simples. Basta acessar a página do Magis Brasil no www.magis2013.com, clicar na campanha Adote um Peregrino e acessar o link do PagSeguro para digitar a quantia que deseja doar. O Magis Brasil 2013 começa no dia 12 de julho em Salvador. Mais de 2 mil jovens devem participar do encontro que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Eles participarão de experiências por todo o Brasil, conhecendo um pouco da realidade de nosso país. Espero que você se comova também com esses vídeos, como nós nos comovemos e possa nos ajudar com essa campanha que é tão importante para nós e para esses peregrinos.